Diga para mim o que você é Eu sou uma raça, senhor Estão tudo mostrando serviços, as bonitas, é? Olha Amanhã a gente vai passar no Fofocalizando de novo Carlinho, bota as funcionárias para lavar a calçada em pleno dormir Gente, eu estava dormindo, viu? As bonitas foram para a festa Ficaram de fogo e chegaram para o seu serviço Eu estranhei Você viu como nós caras lindas? Ei, o povo tem muita foto com vocês Ah, eu não aguentava mais de ficar assim Tá vendo? A gente veio em casa exausta E o marido de vocês, ficaram bestinha? Ficaram impressionadas Meu marido disse Nossa, eu não sabia não que você estava tão queridinha O Adriano se tremeu quando você deu um abraço no meu Foi não É porque ele nunca mais ele viu a calice Olha Aí ele ia morrer, ele estava bem acima E meu marido Meu marido falou assim Tanto que ele lutou para lhe conhecer Foi o melhor momento que ele conheceu você Já ouviu o que ele falou, não foi ideia Mas olha, essa coisa do fã Está muito, muito, muito Eu até agradeci também Eu também Eu agradeço nos meus stories Obrigada E a gente veio abraçar E vocês Não, mas era a gente, viu? Era a gente Mas sabe por quê? Porque vocês estão representando uma classe gigantesca do país Isso que eu falei para a mulher Quantas mães, irmãs, mulheres Quantas mães falam isso É, gente Quero muito lhe agradecer Quantas mães Sabe por que as pessoas gostam? Sabe por que as pessoas não conseguiam cancelar? Assim Porque sabe que no fim das contas A maioria das humilhações que elas passam na vida Meu filho, é babado É babado É isso que eu falo para os meninos A gente é ser tão querida Pela nossa profissão As pessoas abraçavam a gente Mas é uma profissão universal Todo mundo tem Diga Eu tenho orgulho tudo Eu tenho, não sei quantas minhas profissões Mas eu amo tudo que eu faço E eu também Nós já alteramos Outro propósito que eu vou fazer na minha vida Estou com dois Já, já Você vai ter que sentar ali na mesa e me ouvir Que eu vou falar, né? Certo Eu que vou ser a patroa nesse dia Sim Ah, e agora Estou com o outro que eu decidi Que eu vou tirar a minha habilitação Porque fica Um monte de carro aí Quando você quiser ir embora Chega um Não está aparecendo todinha a Raquel dos teclados? Pera, tá a cara da Raquel dos teclados Cabelinho cortadinho É Como é o nome daquela mulher lá dos Estados Unidos O povo já até pôs eu e ela Que a gente se parece Qual? A Giza Tem o que mesmo? Não é? Tem o que? Sabe uma coisa que eu achei interessantíssimo? Os maridos de vocês serem tão parceiros, né? Sim, sim É uma coisa que a gente não vê Eu fiquei passado com eles Mas graças a Deus Me piorou bastante Eu digo 10% Sim, né? Teve uma caminhada, né? Ah, tive, filho Ei Mas, gente, eu achei eles tão parceiros ali Tão orgulhosos de vocês Meu marido estava Olha, meu marido Ele fez, assim, vídeo Que o de vocês não fizeram Os meus foram me abraçando E eu achei Passou até a noite toda pegada na minha mão Sim E eu acho que ele estava pensando Que foi me levar Eita, eita Ele deve ficar assustado O meu marido dançou Quando eu cheguei em casa Que eu vi um vídeo dele E assim Eu digo Minha mãe do céu Tá vendo? Mas também o show foi bom, né? Mas foi ótimo Foi ótimo E assim A gente no Como é o nome do lugar? Vila Coutre Vila Coutre Ah, e no Como é? No camarote No camarote No camarote Não, ali a gente foi Ah, ali foi um espaço especial Com aquela parte que assim Muito chique Olha só onde a gente chegou Diga para mim o que você é Eu sou uma rata senhora Segunda-feira vai chegar uma intimação para você De que? Minha Sobre o bule Por quê? Você pegou o sal O azeite E o sal eu Quero mais cheinho, querida Uma coisa que eu não entendo Nesse jardim Que do nada Essa flor aqui ficou vermelha E foi pintada todas brancas E do nada Essa aqui ficou rosa Não é? E aí? Então eu vou deixar isso colorir, né? Acordei, meu bichinho doido Hoje é dia de gravação do Lucas lá Interessantíssimo Primeira vez que a Patrícia Bravanel Saiu Foi lá gravar Em Maceió O Lucas está mega feliz Assim, está bombando as coisas dele Graças a Deus Por isso que eu estou falando sempre aqui O programa dele vai ser lindo Eu nem perguntei se o programa do Lucas Ia ser um negócio aberto Para todo mundo ver Porque em todos os lugares que ele passou Até agora Foi sensacional Lá em Fortaleza Tem um vídeo Deu 25 mil pessoas Não é conversa não É conversa da polícia mesmo De quem fez a Foi espetacular demais Se for aberto Eu gostaria muito Que as pessoas de Maceió fossem Porque De uma vez por todas Tem que dar valor Quem é de casa, cara Coisa chata De só dar valor De quem é de fora Fala para mim o que você é Eu sou uma rata senhora Isso é panqueca? É uma panqueca Mas é saudável Eu vi pra você O molho caseiro Está sem voz, né, André? É, estou sem voz Olha, eu falo sorrindo Por que? Vixe, que orgulho Eu trouxe pipose Eita, pessoal Vem amanhã trocar o lustre Vamos trocar esses balãozinhos Hum Vamos trocar sim Olha, menina Já é dele Só vai faltar Ué Tiraram um dia Como estão dispostas, né O que é que uma folga Não faz na vida Do ser humano Ah, mas vou dizer Deu pra beber? Não, não foi? Eu bebi Deu? Foi mesmo O guardião Deixou pra trás de mim Como que eu não ia beber Mas vou... Bebeu o mato do bebê Eu dou o meu pessoal Eu não tenho a minha Pai da torneira E ela sai Eita, craque Eita Era a moragem Estava me impedindo Oi, não Se sentiu? Vai já dizer que você não se viu, não Eu sim Sentiu também, Cassinha Estou acostumada Quando eu cheguei em casa Que eu deitei Assim, eu falei Meu Deus Estou acostumada Ei Eu me deu E ainda mais aqui em São Paulo, né Que o lugar de tanta gente, né Olha o lugar Todo mundo reconhecia, né Mas quase que eu não vim pra casa Porque eu terminou o show Não sou aí Pô, já o toalete E o povo Só abraçando o bote Tirando foto Eu digo Meu Deus Quando a gente chegou logo Vai ver um fotógrafo, né Tirar foto na gente Na entrada da foto Sim, chique Pô, chique Celebrião Nós falamos que nós é A celebriada do Carlinhos Pô, não assim Pô, não é 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 assim Além daquele show Dá um abraço no bate Você quer dar um abraço no bate? É Tão bonitinho Parece um brinquedo Eu queria até Cássia com a minha braça O bate, gente Por que vocês não me falaram? Eu não consegui não Tirar Do vomiti dessa vez também Eu pedi pra dar uma Me tirar foto com o meu esposo Ela tirou Porque ele gosta muito dela assim Ele ama E o bate também Não, mas aí eu deixei A gente queria que ele ficasse à vontade É Eu vou chamar ele aqui Pra vocês tirarem a foto com ele aqui É Ô, coitado Aí de quem foi a ideia De lavar tudo hoje? Ah, de quem, né? A bicha é disposta, né? Tem que deixar ele Ó, a gente tava falando aqui Que você precisa mandar o jeito Arrumar isso aqui De seus carrinhos lindos Não, mas Não, mas essa parte aqui Eu não vou viajar agora por coisa Porque a galera E aí Vai fazer Essa garagem vai ser toda Vai ser toda estilosa Certo? Vai mexer em tudo Isso aqui é das coisas que ainda vai usar E aí vai fazer sal Aqui embaixo A sala de jogos Com boliche Aqui na parte de baixo Vai aumentar Não, aí vai chegar mais um Chega hoje Tá bom Também nem tão cedo Quero mais carro Quero o último que faltava Esse buraco, minha filha É justamente Porque vai ser a sala de jogos Aqui embaixo Aí eles E eles vieram Como ele fez a academia aqui Ó É não, menina Porque eles precisavam abrir ali Pra ver o tamanho E espaço Pra começar a trabalhar Aí aqui vai ser mais uma área Massa Acabou Aí minha casa tá completa Porque essa casa Pra mim, gente Foi uma caixinha de surpresa Porque A pior A gente imaginava Que era só isso aqui Pum, pum, pum Que já era muita coisa Já tinha seis quartos Essa parte aqui de baixo Todinha que fica Seguranças Que eu não mostro muito a vocês A parte das câmeras A parte de todo mundo E aí Onde eles comem Tudo certinho Moral da história E aí a gente Pô Achou esse caixote aqui Aí fez a academia Pum Aí criou já mais um espaço Aí tem mais esse caixote E aí a gente vai criar Uma sala de jogos Bem com um bazinho Uma coisa aí Um revestimento de som Pra quando eu quiser ouvir O som bem alto Não incomodar ninguém Pum Aí já cria mais espaço aqui Ainda tem mais outro Se eu quiser criar outra coisa Então aí, cara Acabou que a casa ficou Tum, 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 tum Vocês entenderam? Ficou muito maior Do que a gente imaginava E deu pra fazer mais coisas Tipo Do que eu ter pego uma casa É Muito, muito grande Que eu ficasse assombrado lá dentro E essa aqui ficou Os espaços fora Entendeu? Minhas coisas de lazer Vão ficar fora Daqui vai fazer uma sauna Entendeu? Aí eu tô frisca Só por isso aqui Tá vendo? Foi ideia do Jairinho Tá vendo? Aí temos mais dois caixotes Que a gente vai fazer Várias coisas Aí tem aquela parte de lá Perfeita E não tem Sabe? Não ficou uma casa Cheia de corredor Que eu ficasse com medo Sabe? Eu gosto de casa assim Eu gosto de casa que eu olho Mas pronto A academia ficou Fora da casa Aí a sensação que dá Tipo Eu quero vir pra academia Eu tenho que sair de casa Vim Pum Aí aqui a série de jogos Vai ficar fora da casa E ao mesmo tempo Tá dentro da casa Entendeu? Não, aí ontem Vem alguns amigos aqui em casa Aí eles disseram Quando eu chego aqui Dizem Cara É impressionante Como parece que a gente Mora aqui Porque a gente Chega A sensação Todo mundo que vem aqui Diz a mesma coisa Toda vez que chega Fica por causa dos stories Assiste muito Parece que é um negócio Que pertence a gente Gente, rapidinho aqui Tô vendo ele dali Já me deu Puta que pague Eu tiro a barba Eu deixo Rapidão Faço o bigodinho Igual eu te falei Por que que teu cabelo Cresceu bonito Teu cabelo normalmente Era cortado O fio dele era reto Sim O que acontece? Da última vez Eu fui lá e desconectei O cabelo Eu criei Um espaçamento Entre o cabelo Então ele vai se encaixando Pode ver que tu vai passando a mão E o cabelo não vai criando A direção que tu quer É justamente por isso É justamente por isso Eu já tava pensando O que que eu ia fazer Pra contribuir com o cabelo do Carlinhos Isso eu já pensava já há muito tempo Sim, eu lembro Da última vez Lembra que eu penso bastante Eu lembro Você pensa muito Isso aí, né? Então o que acontece? No dia eu tava cortando Eu cortei muito Com a tesoura desbaçadeira Com o cabelo Ele começou a se encaixar Daqui pra frente Tu vai ver uma grande evolução Daqui pra frente Vai ser só eu e tu Cara Carlinhos é o seguinte E hoje Como que tu vai querer ter o cabelo? Fala pra mim Calado Se conseguir Diga para mim o que você é Eu me tremi todo O rapaz me mandou mensagem Ah, desculpa aí O rapaz me mandou mensagem Pra vir cortar Eu tinha atendido Desde sete horas da manhã Do nada eu tô lá Eu pego meu celular Mensagem O Carlinhos quer que você corte o cabelo hoje Eu tinha mais ou menos uns cinco clientes Falei Meu Deus do céu O que que eu faço agora, Jesus? Eu dou não pro Carlinhos Dou não pro meu cliente Aí eu falei Cara, se eu dou não pro Carlinhos E agora? Eu vou deixar ele triste E o meu cliente Então, porque eu não tava te falando Sim Aí eu fiquei Eu falei Meu Deus do céu Isso foi quando? Ontem de tarde, filho de Deus Você não tá entendendo Sim Essa semana eu passei quase toda aqui em São Paulo O tempo que eu tive Foi pra atender no sábado lá, né cara? Meu Aí o cara manda mensagem Edson Carlinhos quer que você corte o cabelo Três horas da tarde Eu falei Jesus, e agora? O que que eu faço? Corta agora Você corta agora Você tá aqui e aí você corta Agora eu já cheguei Mas então Eu vou te contar como é que foi a resenha Aí tu conta Aí cara Do nada O rapaz falou E ele pediu pra desmarcar que é domingo Meu amigo Do nada eu já ajoelhei Eu falei assim Obrigado 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 Eu vou atender meu cliente E deu certo Deu certo, cara Eu fiquei feliz demais Tu não tem noção Eu sei Cai na boca Coisa aqui, meu amor Coisa aí Rapaz Eu vou falar pra você Aquele dia foi loucura, cara Sabe por quê? Ele me falou assim Se tu esquecesse de um Você tava morto Aqui, meu amor Aqui Tá tudo bem? Carlinhos, tu tava falando que eu corto cabelo muito bem, né? E aí eu tava Eu tava lembrando o quê? Quando eu cheguei aqui logo em São Paulo, cara Parece brincadeira A galera fala Aqui tu sabe cortar cabelo Nunca vi gente que veio lá da Bahia cortar cabelo Nunca vi gente que veio lá da Bahia cortar cabelo Só se tu colocar uma cuia Em cima Uma cabaça E raspar embaixo É o corte que tu sabe fazer E é massa ouvindo isso de você hoje, né? Que pô Que eu corto cabelo e tal Cara, realmente Eu vou dizer isso com certeza Muito Meu, cheguei Cara A galera Tu não tem noção A galera falava que eu aprendi a cortar cabelo Só se foi no coco Tu acredita? Na onde? No coco No coco Porque na Bahia não tem muito coco A Bahia tem muito coco Então tu aprendeu a cortar cabelo Só se foi no coco Cara Era doideira, velho Era loucura Eu passei mó Rapaz do céu Não tem noção Como foi pra chegar até aqui não Na resenha hoje com a galera Eu tava conversando no Instagram Por quê? Tudo certo Eu cortei o cabelo do Carlinhos Mais dois horas da tarde De manhã Eu tava numa obra Trabalhando, cara No pesado Trabalhando Mexendo cimento pra galera Tô fazendo uma barbearia Lá na Baixada, né? Tô fazendo uma barbearia E aí o que acontece? Sempre no domingo Eu vou lá ajudar a galera E tal Vão trabalhar E aí eu tava Tipo assim Eu pensando na minha cabeça Falei Caraca A galera que vê Aparecendo nos stories A galera nem imagina Tipo assim Meu A galera acha que é só cortar cabelo De celebridade Sabe, Carlinhos? Rapaz, você não tem noção, velho Aí eu fico na minha mente Aquela confusão Eu falo, velho É doideira O cara pra você conquistar alguma coisa O cara tem que trabalhar O cara tem que pagar um preço Cara, eu vou falar pra você É brincar Ó, Carlinhos Eu vou falar pra você, velho Só derro na casa Porque não é brincadeira, não Puxa Às vezes eu fico pensando assim Eu falo, velho É, velho Não é brincadeira, não Mas eu sou muito feliz De estar aqui, cara Eu fico olhando aqui Tipo, essa paisagem, velho Às vezes eu nem acredito Às vezes eu não acredito, Carlinhos De verdade Às vezes eu fico Meu, será que eu tô sonhando? Edson Querido Edson Vamos, meu bó Hum, Carlinhos Cigando de sal, tá perigo Ainda bem que a menina trouxer Essa ponteta Eu tô vendo um caso aqui De um julgamento De duas miseráveis Do caso Miguel Não sei se vocês estão vendo isso Foi duas vagabundas Que torturavam a criança Depois até a criança morrer E jogou no Rio, né Aí eu vi que uma delas Pegou 51 anos de prisão A outra pegou 50 e tantos A mãe, né E é nesses momentos Que tipo assim Que eu fico me perguntando Será que esses lixos De ser humano Vão conseguir sair antes disso Porque assim Porque não tem prisão perpétua Pra essas desgraçadas, né Porque na minha cabeça Gente desse tipo Era pra sofrer as coisas piores Do que elas fizeram com a criança Você entende? É a única parte assim Que vai contra Todos os princípios De qualquer Ah, não, não sei o que Direitos humanos Direitos humanos Era pra estar miserável Ficar, sei lá Ah, meu Deus É a parte que eu peço perdão A Deus toda hora Porque não Ai, Senhor Não era nem pra ser lixo Ter julgamento Era pra ser entrado dentro De um calabouço E ficar lá pra sempre Com um monte de croco Rodil dentro Eu vivo de milagre Dessa vez Vai ser mais um milagre E eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser perfeito Como tudo Que ele faz Eu quero um sol de verão Em Maceio Eu tava lembrando, cara Lá em 2007 Eu comecei a fazer um curso De cortar cabelo Inclusive Foi um dos Dois dos onze irmãos Que se juntaram Pra poder pagar Que o curso Era 250 reais Qual é o nome Dos seus onze irmãos? Cara, vou começar Quero rápido Rony, Hélio Lucy Nen Maria Maria Lúcia é a mesma Nen Meu Deus Eu já errei Vamos no começo Rony Eu quero Quem nasceu Por ordem Rony é o mais velho Ele é só filho do meu pai Não é filho da minha mãe Tem uma história Que depois eu vou te contar Depois Depois eu vou te contar Por quê? O meu pai Ele tem Dois filhos Que tem a mesma idade É isso mesmo Meu pai Gravidou minha mãe Ele tem um outro filho Também Que vive da mesma época Da sua mãe E da outra De uma outra Aí o que acontece Elas são duas irmãs Nasceram acho que Horas diferentes E aí tem Um ano depois Nove meses e pouco O pessoal lá no interior Em grávida É, me boleitou Então, é assim Meu pai É casado com minha mãe Viu pra aqui pra São Paulo Beleza Aí chegou Teve um Bateu a solidão Teve um caso Aí nasceu o Rony Nasceu o Rony Meu irmão mais velho Beleza Voltou pra lá e tal Tudo certo Voltou pra Bahia Voltou pra Bahia Aí teve minha irmã mais velha Que é Lucir Sim Nessa mesma época Nessa mesma época Não Nessa mesma época Ele teve uma outra filha fora Que nasceu Se não me engano É duas horas de diferença De uma pra outra Beleza São gêmeas de barriga diferentes E pior que Parece demais Beleza Daí é nove meses Que o povo lá É só esperar o menino nascer Que já faz outro Engravidou minha mãe novamente Teve uma outra irmã Com essa mesma mulher Aí então eu tenho Ah, ele intercalava É quatro O coro era embaçado O coro era demais Então são quatro irmãs Aí tem o Rony Que é o mais velho Aí tem a Lucir E a Soane Nen e Silvani Aí beleza Aí o coro sossegou Segou Segou o Faixo Aí beleza Ele fechou a empresa Mas continuou na matriz Na matriz Fechou Outro CNPJ Ficou na matriz Aí já tava com o que? Com o Rony Luci E Soane E Soane Silvani E Nen E Nen Beleza Aí começou Aí voltou agora o que? Veio o meu mais velho Que é da minha mãe Sim É o Hélio Aí já era Ele ficou só em casa Aí veio o Hélio Aí depois de uns nove meses Então ele fez seis em casa Né? Não tem mais Pô Ah Aí beleza Aí veio o Hélio Aí veio Depois de Hélio Veio Tati A Tati Aí veio Tati é homem, tá? É homem? É Com o nome é Elivaldo Apelido que é Tati Todo mundo lá tem apelido Ah Menos que não tenha apelido É ele Tá Aí Tati é Elivaldo Aí veio Zinha A Zinha Que é Irailda Sim, aí Irailda Beleza Aí depois foi o que? Meu Deus do céu Reni Renilda Renilda Que é Reni Renilda Renilda Aí vem o Edemilton Que é Neo Sim Aí depois de cinco anos Achou que a fábrica tinha fechado Sim Depois de cinco anos Vem quem? O resto de parição É isso aí Eu não tenho apelido mais Já tinha acabado todos os nomes Que é você Que é eu Só depois desses cinco anos Se não fosse sair Tu não tava batendo o cabelo por mim agora Beleza, cara Tava tudo certinho Eu cresci e tal Vim pra São Paulo Trabalhar com 18 anos Vim pra São Paulo Aí a coroa falou Meu Deus do céu Como é que pode? Oito filhos eu tive Agora eu tô aqui sozinha Não tem ninguém pra me ajudar Cuidar dos bichos Cuidar das vacas Isso é lá na Bahia É, porque a gente trabalhava na rosa A gente plantava meio milho Essas faras assim Sim, macaxeira E na realidade Por que que era tanto filho? Que era pra ajudar a trabalhar na rosa, entendeu? Quanto mais filho você tinha Sim Maior a sua ferramenta Era a mão de obra Ah, sim Então o segredo pra quem não sabe aí Das pessoas terem muito filho do Nordeste É o que? Imagina, você com dois filhos Você faz uma roça pequena Sim Com onze filhos, imagina Uma roça grande Uma roça grande A velha não ficou, coitada Sem ninguém, cara Olha Eu tô esquecendo É do cabelo agora Você veio pra isso Sério, eu gosto tanto Eu sei, porque às vezes você esquece Você veio pra isso O povo, a primeira coisa Que eu saí daqui de outra vez O povo perguntando E aí, o que que era? Porque o povo falava que o Carlinhos Era muito fresco Era todo enxerido no Italk Sabe essas coisas? Aí eu saí daqui O direct A pau Cara, eu tava tendo que bater o carro Porque eu ficava curioso Pra ver as mensagens do povo Sim Teve uma hora que foi tanto Que eu encostei o carro Só pra poder ler O comentário E a pergunta Todo mundo É, disse E aí? O que que tu achou Do Carlinhos? Eu já atendi outros artistas Pra mim do Carlinhos Os caras mais simples Eu tô falando Sem brincadeira mesmo Você me recebeu super bem Super natural Tanto é que eu fiquei até À vontade demais Eu sei À vontade demais É esse o problema Por isso que às vezes Eu sou pesto Mas bicho Sabe que é É o seguinte A galera Ela É que nem essa senhora Mesmo, né? Não ligo não Repostei por resenhar Eu até gosto do filho dela Acho engraçado Falso Bicho Tem uma coisa no mundo Que eu não sou É falso Porque eu demonstro Exatamente quem eu sou De cara Não, em verdade Hoje eu não tenho Nem como ser falso Não dá nem tempo Você pode Se alguém dizer assim Às vezes ele é metido Assim Com certeza Às vezes ele vai ser arrogante Sim Com certeza Às vezes ele vai ser Sem paciência Sim, com certeza Mas aí todo mundo Também é É, mas tipo Depende É que o povo acha Que a pessoa Não é ser humano Também, né, cara? Não, depende com quem seja Eu sou Na verdade, assim Eu sou isso aqui Eu sou um espelho Eu sou um reflexo Eu sou exatamente O que a pessoa me dá No momento Entendi Então, às vezes A pessoa chega pra mim Já com energia Mega negativa Um olhar de gente ruim Eu retribuo da mesma maneira Porque eu não vou dar Meu amor Eu não vou dar Minha generosidade O meu amor Sendo amado Por milhares de pessoas Você acha que eu vou dar Pra uma pessoa que não presta Então a pessoa Vem com o sentimento Que é dela Olha pra mim Eu rebato da mesma maneira Então ela se vê No meu olhar Porque eu sou Eu sou um espelho Entendeu? Então eu acho Que isso é uma característica Que eu aprendo Desde criança É quase que um super poder Eu devolvo pra ela Exatamente a energia Que ela está me emanando Naquele momento E aí ela fica Com o reflexo dela mesma Então o problema Não é você O problema está nas pessoas Então É, porque eu já digo Quem eu sou Eu já mostro quem eu sou Você entende? Então Mas se a pessoa Chega pra mim Com um olhar bonito Doce Gentil Você olha pra mim Simplesmente Por olhar E aí amor Ela vai ter o melhor de mim Eu sou um reflexo Então a maioria das pessoas Hoje eu posso falar Porque assim Eu já te acompanho Já de muito tempo Cara Eu achava que era Meio que um personagem Que tu fazia Mas chegando aqui Dá pra ver que realmente É Não, eu sou exatamente Isso aí Exatamente O Carlinhos Maia Na verdade Porque assim Eu sou o Luiz Carlos Ferreira dos Santos O Carlinhos Maia Na verdade Que as pessoas consomem É o meu alter ego O que é alter ego? É tudo aquilo De extravagante De exagerado Que eu não sou No dia a dia Porque ninguém consegue Ser um Carlinhos Maia No dia a dia Você entende? Mas também sou eu Você entende? Não é que seja Um personagem É o meu alter ego Então tudo dele É mais exagerado Carlinhos, me explica Esse negócio de alter ego Na Bahia Eu não vi esse negócio Alter ego É como se fosse É como se fosse O seu O seu sentimento Só que elevado Entendeu? Ah, entendi É o ego lá em cima Se você fala mais alto Ele vai falar muito mais alto Entendeu? Se você é Se você é um pouco amostrado Ele vai ser muito amostrado Ah, entendi Então o Carlinhos É o máximo das pessoas Ele é o máximo De mim mesmo Entendi Então todos os sentimentos Por exemplo Eu na vida Eu sou um pouco mais tímido Entendi Eu sou mais reservado Já o Carlinhos Maia Não Já é todo já pra frente Exatamente Chega lá e fala mesmo E eu amo o Carlinhos Maia Incompreendida Entendeu? Maluca Que ninguém sabe o que é Se presta Se não presta Não sei o que Mas se tem uma coisa Meu amor É que energia Não mente Você entende? Então a minha Todo mundo Você pode falar o que for de mim Mas no fim das contas Se você me encontrar É isso mesmo Eu nunca vou arrancar Eu nunca vou arrancar Pedaço seu Caraca Você vai passar por mim E você vai sair intacta Com todos os pedaços Caraca Você entende? Massa E aí cada um Tira a sua percepção E outra coisa Ninguém vai agradar Todo mundo também não Né cara E tá tudo bem O povo olha O meu jeitão assim E acha que eu sou super arrogante Não Deixa eu adiantar Um pouco Sim Porque a gente tá Duas horas e meia Porque eu não tenho muito tempo Pra estar contigo Eu tenho esse tempo A gente bateu papo E também É impressão minha Você tá duas horas e meia Nesse lado da cabeça Cara Eu tava falando É muita doideira Eu tirei uma foto Porque essa foto Não dá até engajamento O Wilson beleza O Wilson que estourou E tal Cara O Bindo que foi da minha rede social Ele me ligou É isso? O que que tá acontecendo? Cara Que loucura é essa? Falou velho Uma foto que tu postou com o Carlinho Deu mais engajamento Porque todas as fotos Que tu já postou até hoje Eu fiquei Tipo Passado Porque tem um Wilson que estourou Batendo sei quantos É Me Cala Oi bem Eita Eu esqueci de falar A hora que cheguei Tá me ouvindo? Não Perdão Esqueci É que eu te avisava Tá bom Tá tudo bem? Tá Já falei que eu te amo hoje? Hoje compra Comprar que eu te amo Ele aprontou Foi Como é o nome dela? Gislane 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 Já tô assustada Porque Oi Ele aprontou com você Foi Gi Eu tô desconfiando Eu tô desconfiando Que ele aprontou Jogou um eu te amo Do nada Não foi? Ele falou que me ama Mais cinco vezes Procurei coisa Vê no WhatsApp Amor Tem que trabalhar Tá Te amo mais uma vez Não machuca não É o brinco É o brinco É o brinco diamante Amor Aí caiu uma pedrinha Andréia Ó O pessoal O pessoal disse Que tem uma máquina Que a pessoa lava Calçado Calçado Calçada Vocês tem aqui? Tem Só tá faltando O rapaz Comprar A extensão Tem que ser uma extensão grande Pra poder caber até lá Viu? Mas a gente já tem já Chique Mas se não tiver Eu quero vocês lavando Com os dedos Pô Deixa eu lavar Com todo gosto Tá tudo bem? Tô concentrado aqui Com o irmão Declaro condenadas As réas Yasmin Vaz Dos Santos Rodrigues E Bruna Nathiele Porto da Rosa Passo a aplicação Da pena Em relação A ré Yasmin Faço a descrição Das consequências Aqui Que eu vou Até em razão Do adiantar da hora A sentença Tá sendo publicada Pena privativa Da liberdade Totaliza 57 anos Um mês E 10 dias De reclusão Em regime fechado E mais 26 dias De multa Para ré Bruna Feitas as considerações Totaliza 51 anos Um mês E 20 dias De reclusão Em regime fechado E mais 23 dias De multa Médio Entre a pena Mínima E a máxima Tendo em vista A avaliação negativa De 5 Das 8 vetoriais Previstas Do artigo 59 Atuando Já acabou Meu irmão Meu amigo Tá cheio Isso aqui é miojo Falta só um pouquinho Calma Miojo? É porque miojo Que é rapidinho Colocou lá Já tá pronto Aqui Sim Mas aqui tá Vendo um sopão Não amigo Mas é o detalhe Tem que fazer Com a parada Pra ficar massa Tá entendendo? Eu acho que eu vou Dar uma descansada Tá Merecido né Tá acabando já Tem uma surpresa pra você Não Pelo amor de Deus É sério Tem surpresa Juro Tu vai amar Juro Acredita Eu tenho certeza Que eu não vou amar Confia em mim Cara Olha só Aguarda Vai Que surpresa é Aguarda aí Cara Depois daquele dia Que eu falei tanto Vou fazer uma massagenzinha Olha aí Olha aí Não Não vou querer Não Que aí Olha aí Fala que não tá bom Não gente Fala que não tá bom Vale a pena Ou não vale a pena Esperar Olha só Ô gente Tem o que aí Ó Faça aqui Aqui ó Não Não vou querer Não Era a barba Mentira Que isso existe Ah Rapaz Você acredita Olha aí Massagenzinha Não Paga Bobo Isso é interessante É o que isso aí É um ferro Cara Isso que a gente usa Não Massageador Na hora Na hora do cliente Fazer a barboterapia Pra relaxar Depois do corte E a mão treme É Não Isso é bobagem Isso aqui o cara esquece até dos boletos Amigo Eu nunca tive Ó Fala que não valeu a pena esperar Fala a verdade Não Olha aí Um pouquinho aqui Meu Deus E aí a mão Eu não fazia ideia que isso existia Nessa parte daqui ó Pra esquecer dos problemas Nossa Ó Que problema E o que é isso? É Não sei O que é que tem O que não Felizem Penanã Cantos Mas somos Anteiria Pequeno Compostos Somente Pô Minha Filha Queijo Na parte Personalizada Bordada Somos Anteiria Estamos Feliz Em presentear Você Com os dois Srs 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 Dos kit De copo Dois Toalhos Dois Banhos Dois Banhos Srs Enviado Para Pernambos Srs Dex Estamos A recebe Com os Lentes Ateliê Personalizado Dorateia Dora Arte Dora Dora Arteira Dora Dora Arteira Ah que lindo Lindo Faz Faz mais Uniform Para as meninas Gente Para a fazenda Vamos levar Para a fazenda Exatamente Para a casa da fazenda Combina com lá Isso O que foi? Toma Molengas Vamos levar Para a fazenda Tá lindo Que é isso aí Abre aí Não é só Abre Vê Que é carro Isso Meu pai Quer isso Vê Que Um carro Volte Vou botar isso Nossa Que lindo Olha Rancho Olha Que massa É pano de prato É Toalhas De mão E pano de prato Pode pegar também Que lindo Trabalho dela Parabéns Viu Coisa linda Amei De verdade Olha Tem mais coisa aqui Legal Aqui ó Para quem quiser Os serviços dela Tá gente Que linda Ah Tem até bolsa Ela faz É Não cheguei Essa bolsa Deixa eu ver Vai pegar no pau Aí Papatinho Vai ficar Essa bolsa Alguém quer Temos Como é Como é Tem duas Eita Tem duas Ih Alguém vai ficar de fora Olha Então vamos lá Como é que faz No joguinho Como é que o Lucas Diz Zero e um Viu Um Dois Três E Já Espera aí Não Zero Galinho Um Vai Cacinha ficou de fora Pronto Mandar André Gente Eu já vi Distribuir Tudo Mas distribuir Pé de galinha Eu vou dizer Eu acho que a Pony Tá querendo ser Vereadora Lá no bairro dela Tá tudo bonzinho Oi Como é que tá O que é hoje O almoço da casa O almoço é o que Hoje Fia E hoje Vocês gostam De um pézinho de galinha Guisado Quer um pézinho de galinha Agora Pega uma panela Ali Vou botar aqui Os pés de galinha Pega ali Elisa Pega ali Elisa Peça a mamãe Ali Uma panelinha Aqui ó É pé É pé Minha fia É outra coisa Não Mas pé de galinha Eu quero mesmo Eu vou pegar Vou pegar A panela Aí pega Para a bisra Também Viu É Pega para vir Duas panelas Para botar aqui Pé de galinha Mas eu adoro Pé de galinha Não minha fia Um pézinho de galinha É ótimo Não é melhor Do que uma coxa Melhor do que um peito Eu amo Eu também gosto Aí Danda tá lá em casa Fazendo já na pressão Porque ele fica bem molinho Quando você bota Vai vai Cadê o pé de galinha Olha o pé de galinha Hoje não é carro do ovo não Hoje é pé de galinha Quer um pézinho de galinha Agora é o pé Pé de galinha Hoje não é carro do ovo não É pé de galinha para o povo É pé de galinha para o povo É A bisinha gosta aqui Gosta Ela já mandou pegar Pega a sua vasilha Pega a sua vasilha Pegar a sua vasilha Pegar a sua vasilha Pegar a sua vasilha Pegar a sua vasilha Galinha Ó Tá aqui pra mim Aqui é pra dois Aqui é muito pé de galinha Aqui é pra mim Pra minha nora Bota ali Bota ali Bota ali Aqui é pra duas Aqui é pra duas É Pra duas Aja pé Olha cada pé gordo Meu Deus do céu Pronto Isso aqui é Galinha Estou chegando aí Na sua casa Boçando em 30 minutos Para levar seu carro novo Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Vendo minha boca Punga aí Como eu não vi Chupiá que aia Rapaz Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Vendo minha boca Punga aí Como eu não vi Chupiá que aia Rapaz Eu amo Seus olhos castanhos Eu sei Parece estranho A minha frequência Que ninguém Eu te amo Eu tenho um tempo Diferente Se você parar pra analisar Ninguém tem Pra quem tá perguntando Carlinhos Por que você não tá lá No programa do Lucas Isso aqui e outro Gente É o programa dele Tá ligado Eu quero muito Que ele faça As paradas dele Sozinho Ele por ele Como ele conseguiu Chegar lá Entendeu Eu fico daqui só Tá ligado É dele Porque se não Tudo Ah não sei o que Pro Carlinhos É dele amor Entendeu Tudo foi ele conseguiu Ele que ralou Ele que Sabe Parada dele Deixa ele fazer Do jeito que ele quiser Da forma que ele quiser Como ele quiser Entendeu Então assim Eu quero ir Vai ter Vai ter altos momentos Pra mim Mas esse começo Tem que ser ele A fé dele Do jeito que ele quiser Pra que ele sinta O gosto Do que é Fazer uma parada Pô Ele tá Tá com a filha Do Silvio Santos Lá em casa Sabe Olha onde ele chegou No sonho dele É o sonho dele Televisão É ele Tá com a filha Tô 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 Obrigado.